Olá pessoal, estamos eu e Luíde e a Ângela parados aqui na Marginal Tietê, onde eu vim socorrê-los após um acidente, uma batida, um engavetamento. Olha o estado do Meriva. Bateu feio, né? Mas isso é coisa que acontece, né filhotinho? É. Até o carro faz parte, né? Amassou, mas você tá bem, só ficou com uma marquinha no pescoço. Mostra a marquinha no pescoço, mostra. Por que essa marquinha ficou? Do cinto de segurança da cadeira dele. Tá vendo? Se não fosse a cadeirinha, acho que meu filhinho tá voando no céu, é igual anjinho. Ó. Mas ele tá bem, ele tá bonito. Mas como toda sexta-feira, Tereza, qualquer coisa é pouco, eu vim socorrê-los e estou aqui com o Cobalt também parado. Porque se não bastasse a batida, a bateria arreou. Mas nós estamos aqui bem abraçadinhos, né? É. É, filho? É. E a mamãe também tá ali dentro do carro, mas ela não quer aparecer. Mas ela tá bem, ela tá ótima, tá? E vem mais notícias por aí. Porque entre as tragédias, uma notícia surpreende a todos. Olha quem tá escondido ali, ó. A mamãe não quer aparecer, não. Ó. Mamãe tá escondidinha. Mas vamos lá, né? Bateu, bateu. Né, filho? Mas vamos arrumar. Depois vai ficar bom. E vamos vender. Hã? Porque ninguém merece. E amanhã já é dia de 14. Um novo dia que se inicia. E amanhã já é dia. Obrigado.